Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estúdio Bateria. Meu nome é Bruno Fosseca e vamos à terceira aula de bateria destinada ao nível iniciante. Para essa aula eu decidi dividi-la em duas partes para que o vídeo não fique tão grande como aconteceram na primeira e segunda aula. Na terceira aula nós vamos trabalhar inicialmente falando um pouco da parte histórica, onde eu apresento de maneira muito objetiva como surgiu o primeiro pedal de bateria como nós conhecemos hoje. Aproveito para lembrar que quem desejar o PDF desta aula, com todas as fotos, textos e partituras, basta deixar seu e-mail na descrição que eu vou enviar para você. Na sequência eu falo sobre a colcheia, que é uma nova figura de tempo. Na primeira e segunda aula nós aprendemos sobre a semibreve, mínima e semínima. E dando sequência, na terceira aula nós vamos conhecer, aplicar e desenvolver a colcheia. Vamos falar sobre a colcheia. A colcheia é uma figura que baseada em um compasso com denominador 4, ela vale meio tempo. Então, como vocês podem acompanhar aí na tela, eu trouxe uma exemplificação em dois compassos de 1 por 4. Ou seja, em cada compasso nós podemos colocar duas colcheias. No primeiro compasso vai ficar 1, 2, 1, 2, ou 1, i, 1, i. E no segundo compasso eu aplico a pausa na primeira metade do tempo e, na sequência, a colcheia preenchendo da metade para o final do tempo. 1, i, 1, i, 1, i. Quem recebeu o PDF vai poder entender como surgiram essas variações e como elas foram desenvolvidas de maneira sistematizada. Então, além disso, vai ter um texto explicativo. Então, fica novamente a sugestão. Deixe o seu e-mail para receber o PDF. Para esse exercício de leitura rítmica, aplicando semínima, colcheia e pausa de colcheia, eu vou desligar o microfone e vocês poderão acompanhar o exercício na tela. Eu vou executar duas vezes cada exercício. Então, por exemplo, o exercício número 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 1, 5, 6, 7. e assim sucessivamente vamos agora com o metrônomo esse exercício de leitura é bem simples mas é muito importante para que você domine a leitura combinando semínima corcheia e pausas de corcheia continuando a aula nós vamos combinar esses mesmos exercícios de leitura só que agora aplicando coordenação por meio da inserção do chibau com o pé marcando em semínima novamente vou executar cada compasso duas vezes não será necessário eu contar porque vocês vão acompanhar aí na tela eu vou fazer eu vou fazer Na sequência, eu falo sobre manulações utilizando esses exercícios. Então, eu faço quatro sugestões de tocar todas essas leituras. Primeiro, com a mão direita. Depois, com a mão esquerda. Uma terceira variação alternando direita e esquerda. E uma quarta variação alternando esquerda e direita. Quando nós mudamos a manulação, nós trabalhamos todas as possibilidades com as mãos. Isso trará limpeza e precisão sonora. Outra coisa muito importante é que eu faço algumas sugestões de andamento para executar esses exercícios. Eu já executei a 60 BPMs, mas se ficou rápido, como eu sugiro aqui, execute a 40. Depois, 45, 50. Chegou a 60, 70, 80. Dessa forma, você vai desenvolver de maneira gradativa. Além de você poder medir exatamente o dia que você alcançou esse andamento. Outra forma também, você pode distribuir esses exercícios em toda a bateria. Fazendo com que fique ainda mais interessante, como eu vou demonstrar agora para vocês. Outra forma, eu vou fazer isso. Como vocês puderam perceber, apenas executando esses exercícios, distribuindo nos tambores, já fica bem interessante a sonoridade. Como eles estão escritos em dois por quatro, e nós temos quatro tambores, não foi necessário repetir no mesmo tambor cada compasso. Porque simplesmente o fato de transferir os toques para os quatro tambores, nós já repetimos cada compasso duas vezes. Tempo um, tempo dois, tempo um, tempo dois. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da primeira parte da terceira aula. Também espero que vocês venham estudando. E deixe nos comentários se você tem aprendido por meio dessas aulas. É muito importante para mim saber o que vocês têm achado, quais são as suas dúvidas, o que eu ajudei a compreender algum conceito ou algum exercício que até então você não conhecia ou não dominava. Aguardem a segunda parte da terceira aula. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo. Se você deseja aprender a tocar baião de maneira sistematizada, gratuita e musical, aqui na descrição você encontra o link para adquirir meu primeiro e-book Baião Básico em 30 dias. Se você gosta do canal e deseja apoiar, também tem o link do Apoia-se. E é isso, pessoal. Um grande abraço e Deus abençoe. E aí Obrigado.